Música Olá pescador, bem vindo a mais um vídeo. Mais uma vez como forma de agradecimento a tal feedback que vocês me têm dado, eu vou mais uma vez sortear o material para vocês. Desta vez vou sortear este carreto da Catch, este carreto long cast, uma bobina alta para fazer lançamentos longos, com duas bobinas, bobina suplente. Eu vou oferecer este carreto a um dos meus subscritores. Para te habilitares a receber este carreto, vou facilitar as coisas ainda mais do que a última vez. Vou deixar um... se estiveres a ver no YouTube, vais ao primeiro link na descrição do vídeo, clicas nesse link e tens lá os espaços todos. Se estiveres numa rede social, Facebook ou assim, vais no primeiro comentário, vou deixar lá um link, clicas nesse link e lá tens os espaços que tens que fazer para te habilitares a receber este carreto. Não tens de gastar nada e habilitas-te a receber um carreto. Ok? Boa sorte para ti pescador. Tchau! Tchau!